E aí pessoal, quanto tempo? Ah, esqueci minha luva, caramba! Que droga! E aí, vai daqui? Nossa, como tá frio E eu sem minha luva Nossa, esfriou bastante, hein Isso é ruim Caramba, tá difícil passar aqui, hein, senhor Ah, é aqui, né, pode falar, pra vontade, não, pode falar, não vou, mas pode falar A cara fazia tempo que eu não filmava Ah, então tô vendendo minha moto, quem tiver interessado, R$ 4.900 Autos a zerada, tem 10.224 km rodados só R$ 4.900,00 Ah, então olha que minha bateria não acaba Nossa, a faixa viva aqui é um saco É, porque fica nessa, né, essa moto tá acelerada agora Essa moto é louca, ela ficou acelerada do nada Cheia lá na tua praia, né, tá bem cheia E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, a 500 está lotada de radar A E-50 ainda Está lotada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sai daqui que o homem está muito de fogo Apertei o botão errado Apertei o botão de ligar a moto Ao invés da cozinha Oi É do pico Apertei o horário do pico Apertei o encontrar Apertei o horário do cão Apertei o hidros Nossa, ele vai ser fofo. Essa moto é muito boa, o barulho dela é muito bonito, vou render com uma dor no coração, mas como quem gosta de moto sempre quer crescer, não tem como ficar com tudo. Tem um rádio por aqui. Ai, o rádio é ali, nossa, deve ter tomado uma ruta. O radar estava ali, esqueci. Que susto mesmo. Ele deu um susto agora chegar no caminho. Tchau, tchau. 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 Tchau.